Eu sou inocente que eu venci daqui e eu não fiz nada! O que está acontecendo aqui? João? O que você fez? Chegou a sua consideração! Abaixa o touro! Quem te autorizou a falar assim? Você foi maluca? Todo mundo com a capa bem no disco! O que você está fazendo? Débora! Você acabou de cortar um homem com uma faca! Eu sou inocente! Eu sou inocente! Débora! Me tira daqui! Débora! Alguém veio te representar! Débora! Desculpa! Eu cheguei tarde! Como está, Ana? Calma! Senta primeiro! Ela é uma menina de ouro! Ela está bem, está segura! Ela não chora, não faz birra! Está esperando você voltar! Não cuidei dela direito! Se ela está passando dificuldade, é por culpa minha! Não se preocupe! Eu já encontrei novas evidências! Você vai ficar bem, Débora! Ela está doente! Não pode mais esperar! Fala para o João! Ensina o divórcio! E me dá a guarda da Ana! Eu faço o que ele quiser! Eu posso até te dar o divórcio! Mas quero sair de casa de você!